Geladinho, chup-chup, sacolé, din-din, eu não sei como que vocês chamam, mas hoje eu vou ensinar a fazer um gourmet de prestígio que fica incrivelmente delicioso. É o campeão de vendas e não pode faltar, então bora aprender. No liquidificador você vai colocar 700ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado de 395g, espreme bem mesmo até cair as letras, sabe? Porque não tá barato, né gente? Quanto que vocês estão pagando aí na cidade de vocês? Me conta aqui. Uma caixinha de creme de leite, um vidrinho de leite de coco de 200ml e pra finalizar, uma colher de liga neutra. E agora você vai bater por uns 2 minutinhos. A liga neutra, ela serve pra não criar aqueles cristais de gelo, então o geladinho ele fica mais cremoso. Outra coisa, eu não coloco o coco ralado pra bater aqui junto, tá? Eu coloco depois, assim que bate os 2 minutinhos, eu coloco 100g de coco ralado e deixo bater assim uns 10 segundinhos só pra misturar mesmo, tá? Porque eu gosto de sentir o coco ralado quando a gente tá comendo. Então se bater junto ele vai se perder ali, então eu gosto de fazer assim. Tô usando esse saquinho pra geladinho tamanho 4x23 e agora gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra derreter o chocolate, tá? Eu não derreto antes de colocar no saquinho, eu coloco no saquinho primeiro e depois, né, de colocar em todos os saquinhos, eu coloco água quente numa travessa e coloco ali os saquinhos já com chocolate dentro pra derreter aqui. Eu acho muito mais fácil, muito mais prático e sem sujeira, sabe? Então assim, super recomendo. Coloco todos aqui e deixo alguns minutinhos, né? E com a ajuda de uma espátula, eu coloco eles bem mergulhadinho assim e tenho que tomar cuidado pra não entrar água dentro. E é só deixar ali uns minutinhos que ele já derrete e fica prontinho pra espalhar pelo saquinho, né, pra gente continuar o nosso geladinho. Então aqui, ó, vocês podem perceber que já tava bem molinho, né, o chocolate bem derretidinho. Aí você vai espalhar em todo o saquinho, ele vai ficar desse jeito aqui, tem que espalhar por completo, tá? Agora, com a ajuda de um funil, você vai colocar o líquido aqui dentro. Não tem segredo, gente, é muito fácil de fazer, muito simples, tá? É só colocar aqui, ó, tomem cuidado pra não encher muito, senão vocês não vão conseguir fazer o nozinho, tá? Ó, vai enchendo, vai vendo certinho. Agora é só dar um nozinho e tá prontinho, né? Tomem cuidado também pra não deixar muito, muito frouxinho, sabe? Tentem colocar o nozinho bem próximo ali do líquido, pra ele não ficar todo molengo. E também aqui outra dica, né? Coloquem numa leiteirinha, assim, o líquido e de vez em quando vocês dão uma mexidinha, porque senão o coco ralado, ele fica tudo em cima, tá? Então ele não se distribui assim pelo líquido. Então de vez em quando dá uma mexida ali, né? Pra ficar coco ralado em todo o líquido, tá bom? E assim vocês vão fazendo em todos, ó, colocando todo o líquido em todos os saquinhos, né? Deixa o saquinho lá na água morna, derretendo, enquanto você faz um, vai deixando os outros lá, tá? Que ele vai ficando bem derretidinho. E é só fazer isso em todos, cortar pontinho pra ficar mais bonitinho e tá pronto. Agora é só levar pra geladeira de um dia pro outro, de preferência, né? Pra ele ficar bem congeladinho, pra não correr o risco de ficar molinho. E vocês deixam lá, até o outro dia, sem ansiedade, tá? E tá prontinho, esse é o resultado. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Se gostaram, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um comentário do que vocês acharam. E se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, eu vou adorar ver vocês fazendo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!